Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. O futuro já é realidade. Vem aí, algo jamais visto no mundo das aparelhagens. O novo Mega Robson. O novo Mega Robson. O robô vai impressionar você. Aguarde. Esse é o Rob, esse é o robô. Ela tá solteira, mas não tá carente. Revoada, novinha, hein? Dali, meu Rob! Passa um de gelo, mas a raba é quente, carinha de bebe. Mas ainda é ser que não se apaixona. Esta feira é de carnaval, cheguei! Cheguei! Olha a detalhinha dela, muito gostosa. E ela, eu vou até bater palma. Barra, bater ela. Olha a detalhinha dela, muito gostosa. E ela, eu vou até bater palma. Barra, bater ela. Ela tá solteira, mas não tá carente. Revoada, novinha, hein? O baileiro, ela joga o bumbum. Oração de gelo, mas a raba é quente, carinha de bebe. Mas ainda é ser que não se apaixona por homem nenhum. Hoje está de Adela, muito gostosa. E ela, eu vou até bater palma. Opa! Barra, bater ela. Passa o som do eletrizante aqui no campo da terra firme. Vamos, Júnior, bora começar! Movimento louco é o Roger. O embaixador da terra firme chegou. Vou te fazer mexer o corpo, balançar gostoso. Isso aqui é bola com o Rob na veia, a bomba é o eletrizante. O corpo que balança, eu já tenho as manhas de fazer jogar. Joga bunda! Joga bunda, joga burra! Joga bunda, joga bunda, joga bunda, vai! Joga bunda. Joga bunda, joga bunda, joga bunda. Joga bunda, joga bunda, joga bunda. Joga bunda, joga bunda, joga bunda. Joga bunda, joga bunda. Joga bunda, joga bunda, joga bunda. Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca. Essa bebê provoca a bunda dela puça. Vem deslizando, que eu tô gostando. Ela não impede mais. Será que tu treinou essa no TikTok aí? Me vem sentando. O amigo Paulino Carnes já tá ali no circuito com a gente. Alô, Paulino Carnes! Cadê você, hein? Eu tô gostando bem. Ela não impede mais. Só para não. Me vem sentando gostosinho. Paulino Carnes, o nome de emoção. Alô, Paulino Cachorrino! Vem deslizado. Sinta a pressão do hobby dentro de você. Não para não, meu amor. Pode vir, bebê! A minha equipe em xarope, desde o dia de mosqueiro. Tá aqui com a gente! E aí, Renunzinho, você é o Tortinho, o Netinho Lobato. Toda a galera é o Luciano do hobby. Abraço, galera! Quem tá feliz, vai zoar! Tô me chamando de professor, sabe que na cama eu sou perverso. Às vezes só quero um beijinho. DJ Júnior Eletrizante. DJ Felipe Cobiçado. DJ Jefferson. Ah, Eletrizante! E por ali é aniversário do meu parceiro, Matheus Cardoso. Ele que tá no B, é salão, Matheus, parabéns! Tô me chamando de professor, sabe que na cama eu sou perverso. Às vezes só quero um beijinho, na mão eu só quero. Te pego com muito prazer, na solidariedade você quer e eu quero. Sabe que o bolo é perverso? Tu sabe que o bolo já é perverso? Só vou te pedir uma coisa, sobe, 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 sobe. Pede a ela, bolo. Você fica só sonhadinha. Deixa eu bota, meu boneco. 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 Deixa eu bota, ó. Vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá O embaixador chegou E o chão vai começar Bora, terra firme, aquece Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Eu vou passar cerol na mão Assim, assim Vou cortar você na mão Vou sim Vou parar pela viola Assim, assim E vou trazer você pra mim Meu amigo Cacaio, a ponteira que eu de rosa, hoje é Cacaio Você na mão, vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita Meu amigozinho, por ali é Luzinho, um abraço pra você Matelo, matelão, levante a mãozinha Na palma da mão, é o bonde O tigrão, então matela Meu amigo Bala, você também O pedrinho, o da TJ É o bonde Alô Juliana Lokele Garoto Bruno O tigrão abato Vamos nessa terceira Pão vai te ensinar No tigrão da sexta Esforro da escola Sabadaba de domingo Eu pulo o muro e cheiro cola No tigrão da época Sexta esforro Deus sabe que tá barroco Sabadaba de domingo Eu pulo o muro e cheiro cola Dance por tranca Mais não falou é, minha época já dou na época Eu sou o Jonathan da nova geração Dance por tranca Dança com emoção Eu sou o Jonathan da nova geração Eu vou pro baile Eu vou pro baile Como é que tu vai, minha filha? De sainha Só pra que tá solteira Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar Daquele jeito O meu amigo Manu de um do time dos feitos Senta Isabela O meu jeito A dança Creu tem que ter disposição Pois essa dança ela não é mole não Eu venho te lembrar São cinco velocidades Pra dança Creu tem que ter disposição Pra dança Creu tem que ter habilidade Meu parceiro Álvaro é nóis Empresária Silvia Oliveira Alô Silvia Tenho te falar que são cinco velocidades Calma que é cinco velocidades, viu? A primeira é devagar A única te juca, você e a Dani pra cima Creu 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 Já Creu Creu Número dois Creu 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 Continua fácil, né? Tchau Creu 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 Acordaram da minha época agora E deixa na batida, deixa, deixa na batida E deixa na batida E cadê minha galera do Leão? Só quem é do Leão? Jogue a mão pra cima e já Jogue a mão pra cima e já Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão A torcida do Leão Balança aqui, bancada, não para de agitar E não tem medo de ninguém Nosso Lima é Vibra, vento do Baenão O cheiro é cotorial, você meteoro da Casa Azul Toda remoçada, só remo de coração É pra sacudir Sou remoçada no estádio, eu posso o tempo inteiro É pra sacudir, bom de guerreiro Sou remoçada no estádio, eu posso o tempo inteiro Chega pra cima e vai Sai, sai da frente Pode jogar pra cima e vai Sai, sai da frente E cadê a galera do papão? E cadê a galera do papão? Jogue a pra cima e vai Só a galera do Pai Santo Eu vou cantar um funk pra ninguém ficar parado Carrego no meu peito Nós somos da terror, a maior do mangueirão E quem foi passando eu quero ver sair do chão Eu vou cantar um funk pra ninguém ficar parado Carrego no meu peito o meu clube apaixonado Nós somos da terror, a maior do mangueirão E quem foi passando eu quero ver sair do chão Sai, sai do chão Sai, sai do chão Vem chuchuca lindo, senta aqui com seu pretinho Vou te pegar no colo e fazer muito carinho Eu quero um rala quente para te satisfazer Escute o refrão, é do jeitinho que eu vou fazer bem Vem chuchuca, vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Vem chuchuca, vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Eu lembro da época do bar Do bar do erro Brutus Rapaz, só pra quem é cria da terra firme Eu sou doidão, sangue bom Eu não sou careta Homem de verdade gosta muito é de Eu sou doidão, eu não sou careta Eu sou doidão, eu não sou careta Homem de verdade gosta muito é de Homem de verdade gosta muito é de Então qual é a parada? Se ligou? Então qual é a parada? Mas pra acabar Apoeiragem E pra gente doidar tudo Avisar lá que o teu DJ já chegou, viu? Estamos em casa E doida E doida E doida Dancing in the desert Blowing up in the sun Bagulho doido, viu? Vamos dançar, meninas! Quatro no quatro, no quarto pelado com a Carol de cabeça Será que tu gosta? Eu adoro Eu me amarro Eu adoro Eu me amarro Quatro no quatro O meu parceiro Patrick Santora tá por ali Tô e alô Patrick Eu abraço a você Eu me amarro Eu adoro Meu amigozinho Eu me amarro Ele e o seu amor Alocino diretamente Chama Tchana Lideu Esse é o Brasil do Ju Quatro Faz todas as wikens Sabe o Matheus Menezes Você é aquela Quatro E na tira da equipe TF Tô na galera Faz tua, Renatinho, bora pra cima Faz todas as vinte e quatro Faz todas as vinte e quatro Já é pra esse seu abraço Matalia E chama E chama Desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce E desce, desce E pica As irmã metralha com elas Ninguém se mete Rafaela, Renatinha Fica de WG28 Fica de perto E aí o cílio Cai abrindo o espaguete Um, dois, três Cheiro de perfum e vão Tu tá na gaiola Cheiro de marola boa Tu tá na gaiola Para malandrar jogando Tu tá na gaiola Com os amigos faturando Tu tá na gaiola Só quem sabe, só quem sabe Vem Eu sou patrão, não funcionário Meu estilo de vida é foda Só pego as melhores E ando sempre na moda Bacana eu tire a onda Olha só, olha só, olha só O baile do Andara no Rio É o melhor Chega lá pra cima e vem Mas chegando no baile punk Ela é a sensação Um shortinho bem curtinho Mostrando só a redução Que papatão, papatão grandão Que papatão, papatão grandão Que papatão, papatão grandão Que papatão, papatão grandão Falou madruga, vocês tão me ouvindo Bikes Falou lene, abraço pra você lene Olha o bonde 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 Onde a bisco é a sensação E não tem as razões Eu vou Quica, pica, pica Quica, pica, pica Quica, pica Pica que a minha filha Quica, quica Minha filha Que tá solteira Quica, pica, pica Já vou logo avisando Que eu não tenho namorado Din, din, din Faz um pique-se pra mim O nosso esquerdo só tem peixe E o direito tá cheio de onça Ai, meu Deus, como é bom ser vida louca Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem... E não dá mais não! Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não O meu parceiro é do relógio, está aí juntinho comigo E toda a galera lendo Uma briga em cima da outra Um abraço pra você aqui do Júlio, viu? Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida E vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida E vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida Galera do Beco, do Beco, a tropa do 41 Suas amigas pra lá Vamos dançar! Vamos dançar! Vamos dançar, dançar, dançar Vai Tiago, vai Jaque Vai pra cima, mano! Academia Fabinho O mina, o mina, o mina, o mina e o sal Abraço, o mina, o mina e o sal Tiago Olha, todo dia tem que ter muita sadia Mas antes de malhar Tem que alongar Alongue e rebola Vai, vai Alongue e rebola Minha amiga Jaque Paula do Imperna Jair, destra brinda comigo Alô Jaque Corpinho de Lisboa Alongue e rebola Alongue e rebola Chegue o Robinho Rebola, alongue Com brinda, pônei, along brinda Com, 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 corpinho de bola Vai começar na putaria! Deixa eu me baixinho Deixa eu me baixinho Deixa eu me baixinho Deixa eu me baixinho Ficou bom na mão Eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver a Tiana e curtir esse bailão Ó, safada Quer dar pra mim? Vamos dançar! Vamos partir desse exato Minha amiga Anny Não existe mais Lá do Fael Convenência Alô Anny Você também é a Anny Do gelo Mano nessa porra São as meninas Gostou? Vico da Baixada A festa de você O Gago Pedro O galera da Baixada do Mato É nós Deixa as meninas, por favor Deixa só elas, vai Então, com toda a classe Com toda a classe Com todo estilo Um aquecimento Mas com vocês Começou agora, hein Um aquecidinha rápida, tá? Senta, senta, senta Senta, senta, senta Vai, senta, senta, senta Ai, que beleza, vai Senta, senta, senta Oi Senta, senta Senta, senta O que foi? Minha amiga Anissina Você é o Zírio Ah, gostou Foi o Zírio do Estresse Epero Deixa eu ir Fazer fumaça Quem gosta Levanta a mão pro ar Eu adoro Eu me amarro Eu adoro Eu me amarro Eu adoro Novinha safadinha Hoje eu vou mandar pra tu Já é a quarta Aniversário da Júlia Oliveira Eita, Júlia Novinha safadinha Hoje eu vou falar pra tu Vem, vem, vem Novinha safadinha Ai, cara Solta a DJ Vai Eu preciso te ter O abuzinho do Detran Você, o Luciano do Robin O Tortinho O Netinho, o Labarta, a Lombredinha Tudo mais bem É nóis, vem pra cima E nem fumar mal E aí, caraquinha Eu sou a presa Caraquinha, bem Me deu onda Você é sua nova geração Me dá onda Você senta E aí, André Teve Você é Nilda Tô bem, um abraço pra você Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você Fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você Fazer o que? O pai te ama O pai te ama Se organizar direitinho Vai, faz a fila Venha, vem a uma de cada vez Vai, faz a fila E vem a uma de cada vez Faz a beijo no lindão Por causa do 006 E aí, meu patrão Jeco Vai, faz a fila É o Jeco do Açaí do Jeco O homem tá no circuito por ali Minha amiga Letícia Então vem Um abraço pra vocês E Nutella O Açaí número 1 do bairro da Terra É açaí do Jeco É açaí do Jeco 16, sei lá Tá suave Vem novinha Perder Tua vingidade Safadeza Sacanagem Muita sucessagem Vem novinha Safadinha Perder Tua vingidade Safadeza Açaí número 1 da Terra Açaí do Jeco Bora ver Bora ver Júnior Oliveira Júnior Cardoso Júnior Oliveira Franci Rona Beatriz Todo mundo endoidando E foi que mandou Você procurar O lindão tá lá O Dani tá lá E aí, Jeco É açaí do Jeco 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 Toma aqui Toma, 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 tá E toma aqui Toma, 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 tá E toma na xereca O colares vai te pegar Tá morto Agora é cachorro safado Agora eu não presto, sou feio Já foi certo, agora tô errado Fala isso, porque eu te larguei Tá assim porque tá boladona Terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dó Vou voltar pra favela Tá assim porque tá boladona Terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dó Vou voltar pra favela Agora é cachorro safado Agora eu não presto, sou feio Já foi certo, agora tô errado Fala isso O aniversário do Matheus Cardoso por ali Viu, parabéns Matheus Bola dona Terminei com ela Despoio na vida ali, um abraço Tô bem Maldona É só uma botada É só uma botada na novinho Uma botada É só uma botada na novinho Uma botada DJ Daniel Cardoso Juntino Calor Jalor Jalor Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou como pode Vendo o relógio Os abraços Edoando na tampa do ano Ege, na mana Ege, bora lá Ele, que Jeta Equatorial Ela jogou o rabão Você e o meteoro Abraça o Luvichelli Ramonzinho fazendo a ressaca Do aniversário dele por ali também A Ramonzinho, ela fica E aí, Jogo Um abraço pra você Fabinho, Tiago Família, Mirizal Os fãs na vida por aqui também A Cômulo Ribeiro Abraça pra você Que do Júlio Alon de Bário E a amiga Trica Alondrica O mano vai te devorar Vai eletrizante E solta o play Eu só quero é ser feliz Pega Pode pegar Pega Pode pegar Pode pegar Pode pegar De locação Leitice, a grama Você do Bialívia Um abraço pra vocês, meninas São do Lombo São do Lombo São do Lombo São do Lombo Renatinho da TV Meu amigo Tá nisso E aí, Malão Pode fazer só essa parede Essa é a voz do Lombo Teto da evoca e pata Tocando escobar e as beats Jogando na cara Na mira do flash da fama Nós metemos de santa-ma Nós metemos de santa-ma Nós metemos de santa-ma E aí, Danilo Abraça pra você Danilo GDC Se faz de santa-ma Teto da evoca e pata Tocando escobar e as beats Jogando na cara E na mira do flash da fama Nós metemos de santa-ma Olha aí O autora filipino O maluquino Também por ali Alô, maluquino Tá gostando Minha Até a sustentação A gente tá de fazer o tempo O Nicola e Beatriz O Nicola e abraçou Mandelão A caminhada Eu bebo, eu vou que vou Ah, tentando Abrar pro bailão Começou Eu de cantinho Ela me chamou Beco Aumenta essa letra aí Tá, vai passando a mão Aguas Me mamar Me mamar Me mamar Até o dia Ah, errou Vem me mamar Me mamar Me mamar É o papel de ar Ah, errou O meu parceiro é Abraço pra você Que é meu janeu Viu, moriru Olha o grau Ah, errou Ah, errou Ah, errou Ah, errou Ah, errou Ah, errou Que вроде Canal Doas E deas No Youtube Puta cara Toda tatuada Puta cara Puta mexicana Puta cara Puta mexicana Toma, toma Toma, toma Toma Toma, toma Toma, toma Toma Você vai Você vai Você vai Você vai Você vai Tu vai E aí, Jacaré, um abraço pra você, Jacaré! Lohane Araújo, tá no circuito hoje, Lohane, fala pra mim! Júlia, eletrizante, pensa em mim! Tá mexicano, deixa a JTL! Tá mexicano, toma, 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 toma! Deixa na batida, eletrizante, deixa tudo e deixa na batida! E caixa d'água na terra do pão pai, e caixa d'água na terra do pão pai, só pra que treinou em casa aquele tiktok! Mete bala, te amo, cheirosa, te amo, mete bala, te amo, te amo, te amo, te amo! É uma porra nenhuma, só quer estoqueir meu dinheiro? Tu tá doida pra engravidar por esse suco, só fode comigo no pelo? E aí, o sino WG28! Andou na prancha, cuidado, o tubarão vai te pegar! Andou na prancha, cuidado, o tubarão vai te pegar! Tubarão, te amo, o falcão, te amo! Com uma segurada! Vai, Júlia! Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorro! Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar porra! O G da Equatorial, não, Matheus, abraço, viu? Que eu gosto de cachorro! Bora beber, bora entoidar! E que eu não vou mudar porra! Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava! Porra nenhuma, tu tava na Rio, porra! Porra nenhuma, tu tava na Rio, porra! O G da Equatorial, o Stéfani Lucas Porra nenhuma, tu tá na Rio, porra! As mulheres, a loja que patrocina o NETRESANTE do Pará! Sua casa! E o Stéfani Lucas, a lojani, é nóis sempre, viu? Você acha que eu sou trouxa, olha na vida? O Maluquini e Paulini e o Cargues Porra nenhuma, tu tava na Rio, porra! Eu quero vocês, porra, verem aqui do lado do Cobiçado, rapidinho! Porra nenhuma, tu tava na Rio, porra! Porra nenhuma, tu tava na Rio, porra! O Cobiçado tá te chamando aqui, ó! Porra nenhuma, tu tava na Rio, porra! DJ Pebista, só manda ela forra Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorra Que a minha vida é putaria, que eu não vou dar porra Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorra Vai meu embaixador Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana, que caiu no ouvido da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana, que caiu no ouvido da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem casa e sem casa e sem grana Ou você falou pra mim O Speed Online, a fulana falou pra cá A risada falou pra cacau, a cacau, a cacau, a cacau, o Robert A ciclana contou pra Bertana, que caiu no ouvido da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana E aí, Zach Amir, moleque doido A magra de sucesso Se não tiver creditando, paga pra quê? Vai pagar, lalalá Olha lá, lalalá Olha lá, olha lá Olha o canal do R10 do Peter, velho Ei! Avisa lá que o embaixador chegou o bebê! Chegou o bebê! E a partir de agora... Tu já sabe, né? Tu já sabe, né? As pólvoras voam lá... Porra! Vamos todos juntos viver uma emoção diferente! 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 Esquece tudo, filho! Aqui é DJ Júnior Eletrizante! Júnior Eletrizante! Lá vai fogo! Lá vai fogo! Isso é pro Acorobi na via! Embaixador já tá na área e o curso vai começar! Embaixador já tá na área... Joga pra cima! O curso vai começar! Embaixador já tá na área e o curso vai começar! Embaixador já tá na área e a aula vai começar! Eu quero fogo! Tá boa? Onde tu tá? Já tá sumida tem dois dias! Acho que... Falaram que tu tá no Atalaya! Atalaya é o caralha! E costilo é elezante! Costilo é elezante! Costilo é elezante! Costilo é elezante! OU! Atalaya é o caralha! Costilo é elezante! Vem com elezante! Vai, Júlio! Põe a mãozinha pra cima e grita Só os cara doido Quero ver os cara doido Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Vai, Júlio! Lá vai, Fogo! 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 Vai, Pantera Vai, Pantera Eletrizante tá tocando e a Pantera Se revela Vai, Pantera Vai, Pantera Cadê a Pantera? Lá vai, Pantera Cor de Rosa E toma, toma Toma, toma Lá vai, Pantera Esse é o caqueado da Pantera Cor de Rosa Hoje eu te taco sem pena Hoje eu tô boladão Hoje eu te taco O Homem do bora Já está na área Se é pequeno Funtas, Míriá Agora é pequeno Ele já está pressando Parecia terpezar que tanto raio Twice Yeah. Parecia terpezar que tanto raio 54 Merciu Joga a mãozinha pra cima DJ DJ, o Diabrabo, porra! Cad, 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 cad... A boca, a boca, a boca, a boca... O Loco Lima, o Romulo Ribeiro, a boca, a boca, a boca, a boca, a boca... Todo mundo acorrentado, hoje vai pra cima! Chega aqui, Matheus! Ela quer se mover com confita, quer se mover com criminoso, ela quer dar... Jurobıldı, Matheus Cardoso! Bruno Melo espunha na fita ao lado direito! DJ indian bravo, pô Sarro no menor Sarro no menor Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu Será que tu quer? Eu quero é tu Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu Quero ver Cante chupida aqui, vigelo, Adriano Imperador Esses caras tem moral Cante chupida, vigelo, Adriano Imperador E se não me encarar, nem não me apaixonar É só por você Abortuar E as estrelas podem dar Tomei pronta, não tem Esse é a DG Verdeleon Oficial Só eu sinto de você Sime depois de si que quer vir me ver Manda uma mensagem, cola no PG Vou te liberar pra subir você Amigo Xande, sem freio, abraço Xande A Yone diz que Arad Todas as amigas, a quietalha preferida De barcagens Tá ensinando até, viu, Netinho E se não me encarar, nem não me apaixonar Não tem você, não me apaixonar E as estrelas podem dar E tem um bicho Toma Toma, toma, toma Vai, Yone Alô, farão Vai, o conveniência Olha o Renatino como tá Vai, tá, nisso Sandrinho da TF Alô, Yara Vai, 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 vai Ai meu Deus, eu tô passando mal Tô me tremendo todo com o passinho do Eu gosto muito disso, isso é muito legal Treme um obrinho no passinho do tararau Jogo um brin, jogo um brin, sacote um brin Tararau, tararau, no passinho dos marginal Tô passando mal, tô passando mal Me deixa na batida, deixa tudo na batida Falou Matheus, é o teu momento, aproveita Parabéns, põe na fita Joga, joga pra cima, joga pra cima Se perdeu, vai Eu não tô perdoando, pode ser umas novinha Pode ser umas novinha, pode ser umas novinha Eu vou botar na fita, eu vou botar na fita Eu vou botar na fita Vale, põe na fita, põe na fita Põe na fita, sou tudo na fita Põe na fita, põe na fita, põe na fita Quase que eu falei até que enfim Tentei dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o Natinho, o Sample E a galera do Lanche, na Glaze, no meu abraço E você, a boca não parava de ligar A melhor sensação do que eu já senti Foi ver que nem doei, eu te esqueci Eu tô bebendo Olha o Paulinho Carnes Eu tô feliz com o que acabou Mas só de ler, pega uma pisa Quando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Com mim depois DJ Hylinson O único O único Quando o sol pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Tentei dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar E eu sofri feito maluco por você E na madrugada não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis te atender A melhor sensação do que eu já senti Foi ver que nem doei Aniversário do Renatinho do Equipe TF Ele tá ali ao lado Eu tô bebendo Fazendo uma festa bonita E claro que é o TF Renatinho E comentando que eu sou seu Será que tu sabe fazer caqueado, Renato? Renato, sou o que tu sabe, vai! Pra lá, pra cá 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 Cinco Quatro Três Dois Um Eu quero é assim! Pode vir Pode vir, pode vir, pode vir Vim Só pra te dizer Só penso em você Vai, minha TF Quinta pra ficar bonito, vai! Eu sou TF, TF Essa galera que enlouquece Essa eu sempre vou lembrar do batata na terra Meu coração é super popter Essa galera enlouquece com S Dias, Éric e Juninho Chegando o Betinho e o Josimar Meu amigo Tcha-Tcha da moçada Tá aí com a gente, tá até, falou Tcha-Tcha Meu coração é super popter Essa galera enlouquece com S Dias, Éric e Juninho Chegando o Betinho e o Josimar DJ, Nenê, Nenê No pancadão, Tão 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 Baila comigo garota A gente fala que isso passa, começaram Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um fininho Quem vai sentar gostosinho Senta com força, senta no macete Felope lança pra ela, essa terra vai assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou E soca cocarina E soca nela com amor E soca cocarina 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 E aí, rei, como tá as coisa aí? Curtindo, tá soltinho, né? Parece o arroz da mamãe Como tu estás, né, soltinho? A Blenda tá de diabinha Tio prepara, viu, Luciano? Vai pegar tapisa hoje Taca, 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 taca do amor DJ Sony para o game 4 Taca, 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 taca do amor O Danati? A mulher do Pixie chegou O beat, remiseta Com pronto Não falou, não falou, não falou Pina voz O Gabrielzinho, alô, Gabrielzinho Nós rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um fininho Num espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta num macete Felope lança pra ela, essa treva é assim E a tempestade, tanto raio que brotou E a tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca nela com carinho, soca nela com amor Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Soca com, soca com, soca com amor Beba a água pra ceba, o mundo é partilha, é la discoteca Beba e 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 This is the rhythm of the night The night, oh yeah The rhythm of the night This is the rhythm of the night Oh yeah, oh yeah Se separou ficou louca Me separei, porra Eita, tortilho DJ do Vem Se eu tá na você Se eu tá na sua fila Vem fila, vem fila Vem fila, vem fila Dia 5 ele quer receber, diga sabe Só se atrasar ele faz mó onda Vem fila, vem fila, vem fila 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 Solteira agora, vou solteira agora Faz o caqueado da pantera cor de rosa Faz o caqueado da pantera cor de rosa Faz o caqueado da pantera cor de rosa Eu vou um lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu vou um lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu pego essa bandida e taco o birimbau O lobo vai comer O lobo vai comer É nóis Eu sou um lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu pego essa bandida Faz o caqueado da pantera cor de rosa Faz o cagueado da pantera cor-de-rosa Primeiro, só bandido gostoso Essa tropa tá demais Botei que... Nicolas Pato, filho do Jael, do Gelo, no Nicolas O Nidunit, sou Maralayana O Nidunit, ela embridou E o bandido escolhido foi você E me bota, bota, que fode, fode Sempre, e me bota, bota Já, 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 já Zabuzadão, cara fechado Júnior, Júnior E me bota, bota, bota E o amigo GB, bota, bota, bota E aí, garoto Bruno, você aí na lobada Esse casal tem moral, viu Só bandido gostoso Vai tá aí, embaixador, filho, esquece Vai ter que escolher em qual eu quero ser da mais O Nidunit, O Nidunit Hoje o bandido escolhido foi você Vai na batida Vai na batida Vai, vai na batida Vai na batida Vai, vai na batida No escuro Amanhã Na verdade hoje é quarta-feira de cinzas E quem é que vai acordar depois do meio-dia dá um grito Férias de verão Férias de verão é rave no baile do 12 Droga e orgia Todo mundo louco hoje E aí, meu parceiro lá Marquei Pra cima Aproveito o vulgo pra sarrar no nosso rabo Tô louca de lança Tô louca de lança Chama Que minha bunda balança Tô louca de lança Chama Morinha em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias O que acontece em Vegas Morinha em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias É o Barca na Bat Férias de verão é rave no baile do 12 Droga e as meninas Todo mundo louco hoje Aí, não dá pra passar Que eles ficam parados Aproveito o vulgo pra sarrar no nosso rabo Aí, não dá pra passar Que eles ficam parados Aproveito o vulgo pra sarrar no nosso rabo Tô louca de lança Chama Que minha bunda balança Tô louca de lança Chama O que acontece em Vegas O que acontece em Vegas Morinha em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias É o Barca na Bat Júnior Letrizante no Paraná Eu te levo pras ideias 157, cafajeste, cabelo em pique de chefe Quero dar pro novo em cancelador de CPF 157, cafajeste, cabelo em pique de chefe Quero dar pro novo em cancelador de CPF Pode, pode, pra caralho, espitibudo 5, 7 Pode, pode, pra caralho, espitibudo 5, 7 Pode, 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 pra caralho, espitibudo 5, 7 Pra caralho, espitibudo 5, 7 Gosto que me xinga Isso me assanha Gosto que dá capa Me chamando de piranha Sou piranha sem mais sonho Em cima da sua cama Fora do Abate Mota Apaixonou? O que você é de mim? Era apaixonou? Quero que dá toda hora Hoje eu vivo certia Mais uma vez O que você é de mim? Hoje eu vivo certia Mas hoje eu vivo certia Mas hoje eu vivo certia Mas hoje eu vivo certia Tendo da nossa fonte Eu gosto, eu gosto, eu gosto Eu gosto, eu gosto Eu gosto, eu gosto Eu gosto do que dá capa Me chamando de piranha Pai E eu imaginando elas acabando comigo Ela vem daquele jeito, querendo comprar Ela tá tipo pica-bana e quer aprontar comigo Na casinha da água e que vai acontecer Eu vou tentar, vou rebolar, eu vou tentar E fazer, e fazer, e fazer E aí do pastor Boado, Marco, abraço pra você, viu, Boado? Tu vai tentar, vai rebolar e fazer E fazer E fazer Eu vou tentar, vou rebolar, eu vou tentar, vou rebolar Eu vou tentar, vou rebolar, eu vou tentar, vou rebolar Eu vou tentar, vou rebolar, eu vou tentar, vou rebolar Pega Bota, bota, bota pra você O avançado favorito É o mano do dia Esta feira rotineira, a noite promete Chamei pra clandestina, Anitta e Daniela Lobinha safada, vem sentar no sigilo Gegé, eu sou a miserável e hoje acabo contigo Eu sou a dona Gigi Esse aqui é meu esposo Tu tá ligado que tu é do C, já é cria, né? E eu imaginando elas acabando comigo Ela vem daquele jeito, querendo confiar Ela tá tipo pica-paca e querendo prontar comigo Na casinha da árvore que vai acontecer Eu vou tentar, vou rebolar, eu vou tentar, vou querer Eu vou tentar, vou querer, vou querer, vou querer Amigo Mano João, time dos freios, do Isabel, cadê você, João? Na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai tentar O embaixador Da terra firme Chegou DJ Júnior Eletrizante É hora de dar aula Já pode começar o show de Marcante A verdadeira aula de Marcante começa agora Tio Eletrizante Tio Eletrizante Vai pra cima Passa noites em claro Com a solidão ao meu lado Vendo suas fotos Como aguentar Cai a noite Eu fico vendo estrelas Pensando em você Que não está aqui Eu entendo Não posso te amar Por isso tento O que me faz chamar O chorar No meio da noite Eu te ligo Pra saber como estás Ainda pensa em mim Não deixou de ver Mas ninguém vai entender Se eu contar essa história É para alguém Por isso sofro Fala pra mim Pra me arrisar Eita, Kaesh Ele se dedica nessas horas Mas não quero te perder Eu te amo Senta que tu deixa Deixa ele aqui Vou correndo encontrar você Sei que é errado Viver o amor a três Sei que é errado Viver o amor a três Só que é louco, né? Louco sou Te olhando estou Não dá pra conter Só pra quem ama de verdade Eu te amo Calado Prefiro esconder Sando Lobo Sondrinho Renatinho Tali Somei Que me tem Efe Meu corpo Estremece Em apenas Um toque seu E a culpa Desse desejo De quem é? Desse maldito Desejo Ocupado Açaí do Jeco No telão Alô Jeco Mas posso até sonhar O homem que tá fechado Com o nosso bloco Patrocínio oficial Açaí do Jeco Na tela Mas vou esperar Quero te ver Alô Pai Uma mãe de domingo Tocou no celular E havia uma mensagem Pode cantar Apesar dos nossos planos De tudo que vivemos Se seu mundo Mas foi bom No quarto do novo Liguei logo pra ele Mas deu fora de área Falei pro meu amigo E ele não O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? A nossa vida E nossa história De amor De tudo Quem tiver portão Daí pode jogar Pra cima e dar A pena acabou São São amores que vêm São amores que vão Essa que machuca Bastante Eu quero assim Canal Riam Mix C10 A referência em CDs Ao vivo no Pará Mas de cinquenta Não deu Cês tão assim já? Te dei o céu, a lua O meu mundo E aí Michelle E você também? Só me fez sofrer E a Kelly Martins E o Ah Será que acabou? Será que acabou? Acabou Manda Rister Manda Rister Calma bebê De sucesso Ainda não acabou Olha meus mensalhos Pode ver, pode ver E veja que você está em mim Alô Renatinho Parabéns pra você Renatinho da TF Olha o fiel do gelo chegou Preciso de você E aí Dani Você também? Minha amiga Anne Todo mundo endoidando aqui O negócio tá bonito Tu viu? É a família que comanda o cheiro No bairro da Terra Filho Júlia Ashley Um abraço pra você Tudo bem? Um abraço Tico Coração E pode vir Pode vir E vem ficar comigo assim Me diga Quem é que é que tá brigando Estás Me dê ao menos um sinal Já encarnado É o nosso amor É tu no bato fé Eu vou te puxar pelo teu topete Não se entregar Não se entregar Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares sedutores Mas veio você Me deixou em segredo Pega o performático Dá-lhe uma pisa nele Gira tua raiva nele De rosto Mas veio você Vai lá performático Desse dia de soco Pra me ensinar O que é o amor Pode que dá Vou escrever Na rua Pra aquelas putas Que eu tô Na tua E eu amo você Será que pode? Podem me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Se conquistar você Não, não, não Mas a mulher Ela sempre coloca a culpa no cara, né? Se eu bebi Alguém pra dar uma pisa no tortinho aqui? Posso jurar Se eu chorar Tô nem vendo, tortinho Há de te chorar Pensando que eu sou Se você Alguém me roube Que eu venho mostrando seu retalho Olha o motor na filipino Põe na fita por ali também Doidando tudo É nóis Aniversário Aniversário do Matheus Agora vai Agora vai Dia da mentira Para dia e as vezes Espresso Mas você Sabe que cada segundo Perde o meu coração Igor Neves Todos meus E contigo sonhei E contigo sonhei Contigo sonhei Contigo sonhei Contigo sonhei Pra ter seu amor Eu vou arriscar Voltar ao passado Fui te buscar Quero ter de novo Teus beijos Me aperta E aí Matheus Você é o Kaique Nos põe na vida É nóis É a nossa reta final Se é uma questão de amor Fingir que acabou Aprender a mentir No coração Esconder essa paixão Quando me para olhando Ei Jessica Lini Chega bate uma saudade Vem me proteger Então Te curta Minha amiga Nath Fala pelo amor de Deus Vai acontecer Nessas horas O pensamento vai estar nele Então meu amor Será que é uma guerra? Eu medo Guerra de amor E aí Alaba Tudo certinho Seja Alô Lívia É você Tô minha letícia Abraça meninas Eu me rendo Seguerra de amor Sai ferido Hoje sou eu Hoje sou eu Eu me rendo E seu nome? Seu nome Telefone Da minha agenda Eu apaguei Amiga Cite Me fez trupe Se pegar no celular Uma mensagem Que eu mandei Amazena Vou apagar Vou esperar Me responder Me responder Liga cobra Vou aceitar Liga E bora E bora E bora E bora Danilo Genesseu E claro Seu grande Amor Minha amiga Kelly Ela é quem Comanda o Estúdio Kelly E tu coloca no telão Aí Flagler Por favor Se caga Estúdio Kelly É quem Comanda Ficar assim O nosso reto final O nosso reto final Obrigado Terra firma Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos O cara que tá no superão Nessas horas É escroba E quem vai se render Em nome desse amor Traz a corda E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou No amigo rei do pixi Outra vez De liquir a barro E sinto leves Gabi Duarte Marilho Pescado Remédio pra desfrair Cama Para os corações Descoracidos E casal Olha como ela se dedica E amores mal resolve Gustavinha É cura Gustavo chega Tá indo Chega brigando Espera que eu vou mandar Pegar um abadá Pra ti do Robert Querido Dormindo em quartos C Bora foguinho Bora foguinho E amiga Cíntia do Brocadão Já chegou Cheguei Do Nutella do Brocadão E aí Cíntia Você é o Paulinho Homem do Paulinho Cárcio Já te falei Como estamos Olha nós aí Patrocínio Corações magoados Sofrendo Fechou? Então cancelei contigo agora Cada um pro seu lado agora Só descuí daí o Paulinho Carne daí da agenda Papo de homem E quem vai se render Em nome desse amor O que bebê? E fazer de curte Vai agora Ninguém errou E nada que é bom Quando a borracha nunca já passou Remédio pra desprez É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Meu parceiro Rodolfo dos Super Meninos Alô Rodolfo Um abraço pra você aqui no Júlio Quando o céu pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Perdi dedo no olho pra chorar Não, mas tu chorou mesmo E por dentro de tu rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade é que eu não quis te atender A melhor Falou minha amiga Ju Um abraço pra você viu É nóis Vou colocar a casa de Carlos São Domingos na mídia de novo E Paulo Carlos na parada Oi Um abraço aí também pro Jacarelli Também o Diego E aí Paco da TF E o chancelês O moral de Rui Bahir Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Pente o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar E eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade é que eu não quis te atender A melhor Olha Eu tenho uma oficina ali viu Já sei Baratinho pra ti Foi ver que Negócio de 25 mil paga Pra ti Eu tô bebendo é porque eu tô feliz E aí Gabrielzinho Alô Biscoito E aí Alô Tico E aproveita Eu vou beijar primeiro E perguntar Olha o biscoito Vem o maluquinho Se eu pudesse biscoito Se o meu dinheiro desse Eu queria beber uma Contigo Porre Tu maluquinho Paulinho O Carnes O Diabo Rezende É esse sonho Viu Tio Rocha Só parceiro Só brother E o Círio WG28 E aí o Círio É nóis E nada é tão difícil E nada é tão ruim Lula Jamarina Você é a minha vida Ele é meu mundo Você é o que eu preciso E ele é meu tudo Ser feliz desse jeito Não é só comum Não me peça Pra parar Porque eu não Essa putera Conde Rosa Tá morta Viu Eu não vivo Sem ele Eu não vivo Sem você Não me peça Pra parar Porque eu me acostumei Casar com ele Tá morto isso aí Eu amo ele E você Só tiro errado É Diu 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 Depois de tanto tempo Eu com ele E você Você vem me dizer Que eu tenho Que escolher E nada é tão difícil E nada é tão ruim Diu Diu Você é a minha vida Ele é meu mundo Você é pequeno E ele é meu todo Muitas mulheres Sobrei de amor Claro E a amiga Jéssica Leide Por ali ao lado também E aí Nat Me peça Alô foguinho Vem pegar tua pizza No fim Tá bem Eu não vivo Sem ele Eu não vivo Sem você Não me peça Pra parar Porque eu me acostumei Alô Anny Casada É o momento de vocês Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vai Bruninha Você Vamos dançar e doidar Alô Como é que você está Sei que são duas da manhã Tá tarde Sei que está namorando Parece estar feliz Nessas horas o cara dá uns parabéns assim Meus parabéns felicidade Me dá Digo Boa sorte Vai dar certo É isso aí Mas se algum dia Esse cara te fizer chorar Pode me ligar No meteoro Da casa azul Ele cheia da cotoria Se a compra Não vou me importar Se o destino fez assim Com a gente Eu não vou chorar Não sabe o que faz Mas sei Super meninos O rei do Pix Deixa o tempo passar O rei do Pix Mas antes Tá estourado Viu Gustavo De desligar Confesse A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Jura pra mim vai Eu juro que nunca pensei Meu amigo Amaral Eu senti Amaral é o rei do Pix Papai Ninguém segura o homem Tá E a Liqueira Barros Abraço pra vocês Vocês estão no roda Abraço do Júlio Não sinto mesmo que você Não posso negar Que viaja em seu corpo Seu beijo é meu vício Vai Cíntia Seu rosto Vai Nicole Bote a noite A solidão que vem Vamos dançar Puxa uma outra Eu traço de outra Será que eu amo? Ela que eu amo Não vou negar Juro não querer Eita, Kelly Martins Eu sei que Eu quero você do minha Michelle Abraço, meninas Mas pra gente dar certo Essa é minha condição Ela que eu amo Não é você Eu fico com ela Mas vou te ver Duvido que isso só Aconteça com a gente Você é feito droga E eu sou dependente E você Traz 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 a corda Por que você fez assim Me enganou Só fez me iludir Foi uma noite de amor Que me entreguei a você Aí vai atrás o dinheiro dele Vai te ver Agora você Não me enganou Olha o reinozinho namorando E faz não me entender Eita, 2023 Bom, viu? Que eu te quero E me abraço Você quebrou E fez Fez chorar meu coração Que eu não posso Viver mais assim O Micael e a Alves Você também A raio E o abraço E você Não me enganou Sofrer Vou conseguir Encontrar o amor E a Lava Calma que ele vai voltar Sei Vou te esquecer Tu vai voltar do mesmo jeito que foi Eu sou maluco Pois eu já nem sei quem sou Só quero ter você Carina Clarice Lourex Estou Metido Lucas É nóis Onde irei você não vai Obrigado TF Nossa última Chegou Valeu Tchau Tchau Não mereço Que você vai Não mereço O que você faz Não mereço Sofrer Olha o Rafinha na TF Somente agora Contente Sonamânia 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 Brilho das estrelas É Rafinha Difícil conseguir Obrigado Miratella Firme Tchau Tchau Se eu não é assim Até a próxima É nóis Eu sou do mais Pois deixei tudo pra trás Não mereço Isso meu amor Não merece isso meu amor Não te quero Nunca mais Eu sou maluca Pois eu já nem sei quem sou Só quero ter você pra mim Estou me sentindo tão só Esse foi mais um show do Eletrizante do Pará Esse foi mais um show do Eletrizante do Pará Toda honra e toda glória seja dada a Deus Eu sou do Eletrizante do Pará Que me sentindo tão só Eu sou do Eletrizante do Pará Eu sou do Eletrizante do Pará Eu sou do Eletrizante do Pará